A cada hora, 536 mulheres são vítimas de agressão física. No último ano, 66% das mulheres sofreram algum tipo de assédio. E essa rosa agora não adianta nada, mais uma vez sua desculpa não apaga As marcas dessa dor que você deixou. E a gente não se olha mais do jeito que se olhava, você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, não é amor, não, 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 não. E a gente não se ama mais do jeito que se amava, você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, que cala a voz, não é amor. Eu não calo a minha voz Vou gritar por todas nós Eu não calo a minha voz, não Eu não calo a minha voz Se for preciso vou gritar por todas nós Eu vou deixar meu coração falar Saber que eu me amo e não vou me calar Se atinge uma, atinge todo mundo Machuca uma, machuca todo mundo Você não tá sozinha não Então por que não tira a tua voz do mundo E a gente não se olha mais do jeito que se olhava, você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, não é amor, não, não. E a gente não se ama mais do jeito que se amava Você não toca em mim do jeito que você tocava Amor que dói, que cala a voz, não é amor Eu não calo a minha voz Vou gritar por todas nós Eu não calo a minha voz, não